Estamos aqui ao lado da secretária Michele Pavani, secretária de ação social aqui do município de Cacoal, que vai falar a respeito de um projeto especialmente para as crianças no final de ano aqui do município. Que projeto é esse, secretária? A gente vai realizar aqui no final do ano, para encerrar esse 2021 com chave de ouro, o projeto Natal de Gratidão e Amor. É específico para as crianças que estão em vulnerabilidade. Nós vamos deixar caixas decoradas, caixas natalinas para arrecadar. Junto com empresários, com os cidadãos cacoalense, brinquedos novos ou que já foram usados e estão em boas condições para doar para aquelas famílias que mais necessitam. E aí a gente vai fazer a triagem desses brinquedos, a separação e vamos em cada bairro, nos bairros mais vulneráveis para fazer a entrega para essas crianças nessa semana do Natal. Secretária, é impossível você dar presente para todas as crianças, mesmo sendo as vulneráveis aqui do município. Vocês vão fazer um cadastro? De que forma é que vocês vão conseguir chegar até essas crianças? São crianças que a gente já acompanha, né? Através do CRAS, do CREAS. A gente faz o acompanhamento familiar dessas crianças. A gente já conhece a realidade dessas famílias. Então, elas já estão selecionadas pelos serviços que são acompanhados pelo CRAS, pelo CREAS. E o nosso foco é atender essas crianças. O que sobejar, de repente, se vier a mais, a gente pode distribuir com mais flexibilidade para as demais crianças, né? Que geralmente nós atendemos, mas tem um vizinho, tem algum conhecido, dessas mesmas crianças acompanhadas que nós poderemos atender caso haja um excesso de brinquedos arrecadados. Michelle, toda criança gosta de ganhar presente, né? Mas, quando ela ganha brinquedo, os olhos brilham, é diferente, né? Qual é a sensação de você dar um brinquedo no Natal para uma criança? Eu vou dizer que, não só para as crianças, mas todo atendimento que a gente faz para aquelas pessoas que não têm, economicamente dizendo, condições de te retribuir, a sensação é a sensação que nenhum dinheiro pode pagar. O brilho no olhar da criança, um pirulito que você entrega e o brilho, o retorno, o carinho que vem, o gesto de carinho que eles te retribuem, é a melhor recompensa. Não tem dinheiro que compre essa sensação, a sensação de se realizar como ser humano, né? Como pessoa, de fazer o bem e de ver que aquela semente que está semeada na vida daquela criança, daquele ser humano indefeso, vai marcar, de repente, a história dela para o resto da vida. É o Natal que, de repente, ela não teria nada. Não teria um doce, não teria um brinquedo, a família não teria condições. E a gente vai estar ali, dizendo que, ainda que as dificuldades existam, existem pessoas que amam e que se importam com aqueles que estão enfrentando momentos difíceis. Beleza, obrigado. Conversamos com a secretária Michelle Pavani, secretária de Ação Social aqui do município de Cacoal, trazendo esse projeto especial para as crianças agora no final de ano aqui em Cacoal. Com imagens de Flávio Júnior, do Félix, para o jornalismo da TV Suruí. Com imagens de Flávio Júnior, do Félix, para o jornalismo da TV Suruí.